E aí pessoal, vocês estão falando do que? Seu McQueen, trocou de pintura Ah, a gente tá falando de piloto Sério, de quem vocês estão falando? Alguns pilotos da IndyCar Tem o Hélio Castro Neves, que a gente estava comentando agora há pouco A gente falou do Will Power Joseph, Joseph Newgarden Quem são esses? Sério, McQueen Você não conhece Joseph Newgarden? Não Eu sou piloto da Indy? Não McQueen, você só conhece gente da Copa Pistão? Não, eu conheço O Max Kenyon É, o Max Kenyon, aquele alemão lá Que correu no Grand Prix Quem mais? Francesco, o Chuto O Chuto do Aroque Carla Veloso, Miguel Camino, Jeff Gorvete Lewis Hamilton, Max Verstappen Daniel Riccardo Deixa eu ver aqui mais Nossa, McQueen, você tá feio, hein Tá bom, você conhece o Ryan Newman? Quem? Quem é esse? Meu Deus, você não conhece Meu Deus, você não conhece Ryan Newman? Não Aquele piloto número 6 da NASCAR Que capotou em 2020 Na corrida de abertura Em Daytona Ah, acho que eu sei quem é Tem o Da NASCAR tem o Jimmy Johnson Negativo O Jimmy Johnson Ele foi correr É lá na IndyCar Sério? Ah, vocês ficaram sabendo Que o Romain Grosjean Foi pra IndyCar? Nossa, McQueen Faz tempo que ele foi pra Indy Fiquei sabendo disso ontem Meu Deus Pessoal, mas bora treinar, né Hoje que eu fiz Você ficou sabendo só agora que o Jimmy Johnson Não, Jimmy Johnson não Que o Romain Grosjean foi pra NASCAR Não, NASCAR não IndyCar Ué, não tem culpa Para de papo furado E vão treinar Porque a próxima corrida É em Georgia Super Speedway A próxima corrida Deve ser que dia mesmo? Se eu não me engano Smoking Vai ser terça Ou quinta-feira Ah, tá Mas enfim Bora correr Ué, não tem mais nada Pra fazer mesmo? Bora correr então Bora fazer assim Quem chegar em último Vai ter que Pagar É a gasolina Ah, beleza Então eu tô tranquilo então Engraçadinha Eu não falei nada de engraçado Uhum, tá Mas gente Eu deixo aqui no grid Aí, foi mal Tá bom Deixa o que eu falo Aí, pra eles correr Um, dois, três, vão As damas na frente Ah Agora chegou a minha vez Fala, Bob Você ficou sabendo que A Spooter Stop Pode ser um novo piloto? Quem? Ah É só uma possibilidade Não é nada oficial Mas a Spooter Stop Pode ser um novo piloto Next Jam Next Jam? É isso Hum Interessante Ahn Meu Deus do céu Meu Deus do céu O McQueen tá rodando ali Ah Que droga Toma cuidado McQueen Até a próxima Mas Então Bora corridinha até o bar Ok Ah Pra que McQueen Pera Minha marcha Minha Meu motor Indissou Agora vai Ok Chu Tchau Tchau Obrigado.